Dessa pessoa Querem mandar vídeos Eu já vou terminar a live daqui a bocado Se quiserem mandar uns vídeos para o discord Eu ainda posso ver uma cena rápida Não quero ver vídeos de 50 minutos Se querem que eu veja esta merda Se querem que eu veja isto Olha mamãe Vamos fazer sono Olha amanhã vai cá o Simão E a Ana tem um beijãozinho Tchê esse ruiz agora ficou aí para fora Se conquistar no meio que a gente ganha um ano Nunca ouviste isto? Sabes qual é a música ignorante do Hollywood? Não mas não ouço hipotura Vou te mostrar então primeiro Mas mano vais me dizer se esta merda Para... Esta merda para a idade que era Há mais... Há de 2017 Se não estava fixe ok? Pronto O gajo é muito fodido Só quero que eu fosse logo fraco Mano claro o gajo tem um flow muito fodido Mano não sou rapper nada disso Estás a ver tipo... Quero que tu percebas a minha brincadeira da cena né? Se o nível baixa não é que a borracha Boy aqui não vês ninguém apagar o espaço Estou a gastar em vários bens Por isso acredito... Mano eu acho que está mais ou menos... Claro que não está... Se isto é para lutar pela vida Tu não chegas ao pé Por isso parem deixei como Tonis Dentro do interior de uma cafe Vocês sabem que são meros civis Levados pela doença da maré Isto é o carro do indo é bro? Mano a minha ideia disto aqui era tipo Fazer uma critica social aos imigrantes Que vêm cá só dar aquele flex no teu mês Estão lá tipo naquela pista da vim página Sanitas e o caralho ir para cá Mano nada contra tu não dá aula salí-los Percebes mas para que depois a parte Estás a perceber? Era essa a ideia Houve muita gente... Mano lá está Eu acho que só o pessoal do Brindead é que leva as cenas para essa maneira Mas também percebo... Não que achou que eu tinha Bué contra os imigrantes Quando eu tenho o meu pai Não tenho uma grande relação com o meu pai Mas tipo dou-me bem com ele Não o vejo com o meu pai mas há bué da tempo O meu tia que me dou bué da bem com ele Está na Suíça para ele há 5 ou 6 anos E pronto e houve pessoal achar tipo Que eu era tipo contra os imigrantes Isto fez-te uma brincadeira do caralho E gravou-se uma cena assim engraçada Diferente Mano aproveitei já que estava com o cabelo horrível branco Disse e há bué Está horrível Não está horrível Pode desmeter branco também agora? Não não mas maluco Não são diferentes nunca ouviste Tu nunca ouviste sons que eu fiz mano Não aparece quando vejo os teus vídeos Claro que não Isto é 2018 Mano isto aqui estava com a pausa mesmo de bimbo Foda-se Foda-se Chega para aqui Mas estava a usar skinny jeans e estava bem gordo Não é melhor Entro no beat e ele é amargo Toma cagaça rime é do agrado Dessas pessoas boas Ouve os teus sons e há buás ouvir Já estou com o flow mais fixe e tempo Neste game eu já não sou a concorrente Mas também... Mano, isto era uma cena tipo um ego trip Mas estás a ver? Nunca fiz isto a levar tipo... Sim, era na tanque Olha aí Não está incrível não Isto é tipo um ego trip Lá está aí o que eu estou a dizer Estou a dizer Não, mas pausa no vídeo E o refrão acho que estou aqui Eu quero ouvido das mim Eu sei, eu sei Estava muito bem Olha, olha mano Como é que eu estou a usar Skinny Teens que eu gosto Pronto, depois fiz outro som Já agora que estamos a ver isto Também teve um milhão Mano, na altura bateram todos Mas também na altura era a altura das nomas gordas É fixe É um gajo que não é cantor Mano, é? Mas tipo, o que é que é isto? Percebes bro? Também nem sequer fui eu acredito em teus clipes Achas que alguma vez... E este shot pode ficar eu assim? Mano, não pode, sabe? Mas que se foda mano Tipo, imagina E eu estava numa de tipo Ah, vou fazer uma música Estás a perceber? Nunca achei tipo Ah mano, quero dar concertos E ser artista E quero... Estás a perceber tipo Mesmo estes clipes foram gravados por um tropa meu Que tinha uma câmera do caralho na altura E tipo, vós a gravar Não paguei nada, percebes? Foi tipo... Já, vamos fazer mano Vamos gravar uma cena que... Divertiste também E abro E sem dúvida Mano... Mano, já, mas eu tenho noção... Não vale a pena viver na tensão Olha em frente E tem planos fedidos Aquele que eu estou... O sobretudo é muito fedido Mas não é meu Sobretudo E esse sobretudo é fedido, eu acho Não vale a pena lembrar-te ilusão Erraram, man, é cego Mano, está uma vibe, percebes? Eu acho que ao menos está tipo sólido Não está incrível Não está bom Mano... Não está tipo medo de cair Não acho que esteja, percebes? Não acho que esteja assim mesmo Não sou melhor Não tenho Estás ver como? Eu já vi Mano, já, já Mesmo às vezes fraco Eu nunca desisti Conto só contigo Para cumprir objetivos Sim, não consigo dizer tipo Yeah, não é tua cena Tipo, não curtos Mas eu não consigo dizer que acho que esteja um som cringe Não, 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 não Não acho que esteja, está a ver? Não, 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 não... Não, mas o legit se eu ouvisse isto na rádio Não vale a pena lembrar Passava, passava, passava Tipo... Não ias dizer E qual é este som para ouvir outra vez? Não, bro, mas passava... Não, mas também não ia... Não é merda, e há coisas aí no tiro, óbvio. É difícil manter a altitude. Cá em cima muita gente se ilude. Mas a ideia... Real talk, real talk. Tipo, o que eu estava a dizer era o que eu estava na minha cabeça naquela altura, estás a ver? Já chega, já chega, já chega. Aqui o que eu estava a falar? O quê? Acho que não tem nada pior. Tem mais que isso, não é? Sim, 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 sim. Porque tinha ido à régua, tinha ido à régua antes. Sim, mas o meu cabelo é podre, percebes? É chunga ter o cabelo assim grande porque o meu cabelo não está sequer mesmo claro, percebe? Tenho pouco cabelo.